Bom, nós estamos aqui com o Padre Orlando, paroco da paróquia João Paulo II. Bom, Padre Orlando, sendo iniciada a tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, na Capela Nossa Senhora da Abadia, como lhe dá o mesmo nome, aqui no bairro Serra Negra. Bom, nós estamos, neste mês de agosto, realizando a festa de louvor à Nossa Senhora da Abadia e, desde o dia 2, enviem os preparativos, funcionamento de barracas, celebrações. E, amanhã, dia 15, nós vamos estar fazendo o encerramento da festa. E, no dia 15, eu faço um convite a todos a vir participar da caminhada da fé. Sete horas da manhã, nós vamos reunir lá em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, da paróquia São Damião. E, vamos dar início à nossa caminhada penitencial, a caminhada da fé, em direção à Capela Nossa Senhora da Abadia. Lá na Praça da Saúde, vai ser servido um lanche, um momento de uma parada, para refazer, tomar um lanche, um café. E, continuaremos com a Capela Nossa Senhora da Abadia, quando nós vamos ter a celebração, 9 horas da manhã. E, ao meio-dia, será servido um almoço beneficente, 10 reais por pessoas. Às 15 horas, vamos ter a oração do terço, ofício de Nossa Senhora, dirigido pelo José Marcelo. Às 15 horas, nós vamos ter a oração do terço e, às 15h30, nós vamos dar início à celebração eucarística com a procissão. E por que a gente faz a procissão antes da missa? A procissão tem duplo sentido, caminhada da igreja peregrina, rumo à eternidade, à pátria definitiva, e tem o sentido também de caminhada penitencial. E, sendo caminhada penitencial, a gente faz antes da celebração eucarística, porque a Eucarística é o ponto alto de toda a fé cristã. E fica o convite a todos virem e participarem. Quem tiver promessa, em comunhão com a CNBB, isso eu tenho autorização para fazer isso, por isso a gente faz. Quem tiver promessa, às vezes alguém faz promessa ao longo da caminhada e fica difícil ser cumprida, faça um jejum, participa da caminhada da fé, faz um momento de adoração, participa da celebração eucarística e ofereça essa promessa para Deus. Eu tenho certeza que Deus vai acolher de bom grado e a pessoa pode voltar para casa com a consciência tranquila. E eu tenho aconselhado as pessoas não mais fazerem promessa, basta colocarem em prática os mandamentos. Capítulo 15 de João, Jesus ensina que, se colocarem em prática os mandamentos, tudo o que pedir ao Pai no nome dele, ele consegue para nós. E todos os males desta vida são removidos através da oração e do jejum. Então, cumpra a promessa, não faça mais promessa e esforce para colocarem em prática os mandamentos. E fica aí o convite a todos virem participar conosco amanhã, dia 15, quando vamos estar celebrando a festa em louvor ao Nossa Senhora Badia. Tchau.